Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, tô voltando aqui no intervalinho da minha aula para dizer pra vocês que finalmente acabei de assistir Peacemaker, né? O Pacificador, a série da HBO Max, da DC, dirigida e escrita todinha ali, escrita todinha pelo James Gunn, que ele divide os episódios com algumas outras pessoas. E a gente tem aqui a história do Pacificador, personagem coadjuvante, mas que pra mim é o grande coração do filme Esquadrão Suicida do James Gunn, que saiu no ano passado e que eu gostei bastante. Acho que é um novo respiro ali para o jeito que a DC faz filme de quadrinhos, né? Principalmente sendo um reboot, né? Sendo mais um reboot, digamos assim. E o primeiro reboot da leva, que é um soft reboot, né? Porque ainda tem novos personagens, mas que é o primeiro da leva pós-X-Snyde em relação a novas linguagens. Troca atores, troca pegada e tudo mais. E por que eu tô dando esse contexto todo? Pra mim, muito do Esquadrão Suicida reside no Pacificador, né? Que é um personagem que, no filme, é muito sobre comédia, né? Tipo a comédia pastelão, absurda, escancarada do James Gunn. Um cara com uma personalidade bizarra, né? De um background bizarro, com um uniforme super colorido e que tende muito à violência. Misturando todos esses elementos, você tem basicamente o cerne do que é o Esquadrão Suicida, que também apela bastante, traz bastante coisa sobre amizade, sobre união, sobre time e tudo isso. E eu acho que essa é a grande coisa que ele tenta explorar mais em Pacificador. Só que, primeiro, né? No Esquadrão Suicida, eu acho que o que funciona mesmo é o absurdo. O abraço ao ridículo e que aquilo ali, aquela comédia com uma base de ação, é o que realmente faz o filme funcionar. Quando ele descamba pra parte de drama, né? Ou dessas conexões sentimentais, pra mim não funciona muito bem. Eu acho que é onde o filme se perde um pouco. E aí, quando a gente vai pro Peacemaker, eu falei aqui em outros vídeos que eu fiz, né? Já pedindo desculpa que eu não consegui fazer todos os vídeos semanais, porque eu tô no meio de um monte de coisa e tive que priorizar outras coisas. Mas eu terminei de assistir, fiz uma maratona aí dos quatro últimos episódios de uma vez. E a série passa por uma transformação muito grande. O que eu quero dizer com isso? O que primeiro a gente vê, parece que é simplesmente o spin-off e uma continuação do que a gente viu do personagem em Esquadrão Suicida. E esse é realmente o início, só que é a superfície dessa série. Essa série, na minha visão, não acho que ela privilegia tanto a comédia, né? Porque, e aí eu tô dizendo em termos de roteiro, por quê? Porque, eu vou ser sincero, gente, eu ri pouquíssimo na série, assim, sabe? Tem uma ou outra situação que são absurdas e tudo mais, mas é o tipo de humor que é o humor auto-explicativo e repetitivo, né? Que ele faz a piada, alguém tem que explicar a piada e esse, e aí explicar a piada literalmente. E a graça da piada é a pessoa repetindo e dando continuidade a um diálogo absurdo. Isso acontece o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, tipo, por que você não fez isso? Aí alguém vai perguntar, por que você fez isso? Porque as mais idiotas perguntas retóricas, elas são o tempo inteiro recicladas e colocadas ali. Eu entendo quem gosta desse tipo de humor, eu entendo como é que... Mas não é meu estilo, sabe? É a mesma coisa do humor, não é o mesmo estilo, mas é o mesmo raciocínio que tem no humor do Will Ferrell, por exemplo. Sabe? Ou do Adam Sandler, sabe? São estilos completamente diferentes, mas que eu não acho graça. O mais legal dessa série pra mim é que ela tem, num background de ficção científica, barra, fantasia, super-herói, ação e amizade, né? Coração. Uma força muito interessante de roteiro. O James Gunn consegue transformar esse personagem pacificador em um cara adorável, né? Um cara realmente esquisito e adorável. Ainda que ele seja burro, ainda que ele seja um assassino, o John Cena transborda carisma aqui nessa série. E eles escolhem muito bem, eu acho, os coadjuvantes também. Não acho só que ela funcione tanto para a parte de comédia, como eu disse. Só que aí, cara, tem uma parada nessa série que pra mim funciona muito bem, que é a construção de personagens que o James Gunn faz. E tem duas características do James Gunn aqui que pra mim se sobressaem, assim, a maioria das coisas de tudo que ele faz. A primeira é a questão do foco em personagens e interação entre eles. Se você assistiu Guardiões da Galáxia, o próprio Esquadrão Suicida, você vê exatamente o que eu tô falando. Aqui ele faz uma outra equipe, cada uma com as suas especificidades, e cada um deles funciona bem dentro do espectro e dentro da relação entre eles. Então, a conexão do Peacemaker com a Harcourt, a conexão do Peacemaker com o Murn, e por aí vai, com a Debyeo, e todas essas conexões precisam de tempo, e ele dá tempo, e ele dá respiro pra isso. E todas as partes emocionais me parecem genuínas, né? Então, eu gostei muito, eu me conectei muito mais com os personagens na segunda metade da série do que na primeira metade. E tem a melhor interação de todas, assim, pra que você continue assistindo, talvez, que é a do Vigilante e do Pacificador, que é tipo o Beavs e Butthead falando, sabe? Tipo, é uma coisa mais idiota que a outra, e quando você vê, você começa a dar risada com eles. As outras situações, pra mim, é que não são tão fortes assim. E aí, a outra característica do James Gunn, que eu acho muito legal, é a forma como ele trabalha fantasia e absurdo. Pra quem já viu os filmes do James Gunn, você sabe que ele é meio obcecado por alienígenas, e principalmente por alienígenas que possuem corpos, né? Se você viu Slider, o Slider, que é um outro filme dele, que tem Elizabeth Shue, que tem o Michael Rooker, você vai ver, cara, é a mesma coisa, tá? Tipo, é um alienígena chegando, melequento e meio rosinha, e ele vai, toma conta das pessoas e possui as pessoas. Esquadrão Suicida, exatamente a mesma coisa. Possui as pessoas, vai lá, e aqui ele faz isso de novo, com uma criatura bizarra, com as borboletas, e depois um cérebro gigante, meio bizarro lá, que ele faz, sabe? E tudo isso funciona muito bem, porque o cara domina esse tipo de estrutura, esse tipo de narrativa. Então, eu achei que ele mandou muito bem aqui. Mas, a cereja no bolo, desse bonito bolo colorido e bizarro, que é o Peacemaker, é toda a parte que ele tenta fazer, que eu acho que poderia até ter explorado um pouquinho mais de vez em quando, que é a parte de mostrar o Peacemaker como aquela figura, né? Como uma parte de representação do homem branco médio burro, onde ele é apaixonado por coisas como arma, violência, com os próprios preconceitos. E o Peacemaker, mesmo sendo ignorante de muita coisa, burro de muita coisa, ele está o tempo inteiro tentando se renovar, enquanto o pai dele, e algumas outras pessoas que seguem o pai dele, nunca se renovam. Eles nunca mudam. A própria The Bay fala uma hora assim, nossa, Peacemaker, você é aquele homem... Nada como o homem branco, que está incomodado porque tem que trocar uma pequena palavra, um pequeno incômodo, que vai mudar a vida de muitas e muitas outras pessoas. Nada como o egoísmo do homem branco. E é exatamente isso que ele fala. Essa cereja no bolo, esse discurso por trás, eu acho muito interessante que ele faz. Não é tão pesado quanto é um The Boys, não é tão murro na cara quanto é o The Boys, mas ainda assim é interessante, querendo ou não, o pacificador é bissexual, ele tem relacionamentos com homens, com mulheres, isso é muito interessante, e ao mesmo tempo é o cara que está ali com a arma e que ele é a representação dessas pessoas mais totalitaristas e ignorantes. Então, tem tanto tema dentro dessa série que eu acho que no fim das contas o saldo é muito positivo. É muito positivo para o James Gunn, mas o que é negativo para mim é que ao meu estilo, a comédia não funciona tanto. Se ela funcionasse melhor, eu estaria muito mais envolvido com a série, por exemplo, desde o começo. Então, para quem não gosta muito dessa comédia pastelão, muito bobona, piada de peido, piada de cocô, repetição de piada, não é muito o estilo de humor. Porém, eu garanto para você que você vai conhecer personagens muito interessantes dentro do contexto todo que você tem da série e do universo da DC. Eles falam de Batman, Superman, Aquaman, Mulher Maravilha, todo mundo que você imaginar o tempo inteiro. E isso faz a série ser muito boa para mim. Valeu muito eu ter assistido os outros episódios. Me arrependi, por exemplo, de não ter feito toda a maratona dela no começo e falado semanalmente, mas ela funcionou muito melhor para mim depois. E eu acho que o James Gunn se comprova aqui como um cara que sabe trabalhar muito bem personagens, equipes e relacionamentos, mais do que trabalhar comédia, sabe? E eu fiquei bem feliz com o que ele fez aqui com essa série. Já tem uma segunda temporada e uma nova série também do Esquadrão Suícido, derivado do Esquadrão Suicida, que a gente não sabe ainda necessariamente quem é. Então, meus parabéns para o James Gunn, para a DC fazer, que fez algo muito interessante aqui. É a melhor série de super-herói que existe, não, não vou colocar. A DC já fez outras séries melhores, como o Watchmen, que para mim é uma das melhores séries mesmo já feitas de todos os tempos, mas é uma série melhor do que um monte de série que a Marvel fez por aí, como, por exemplo, o próprio Hawkeye, o Gavião Arqueiro, Acho que é melhor que o Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo, e tem a sua força como uma das grandes coisas da DC que a gente tem nesse ano, com certeza absoluta. Diz aí nos comentários o que você achou dessa série, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!